Ok, well Norma, great to see you. Thanks so much. It's been a while since we chatted, but I had to get, you know, talking to you before this big event that you're going to be a part of. So, just how are things? How are you doing? Norma, um grande prazer te conhecer. Eu tinha que conversar com você antes desse grande evento que você está se preparando. Como está tudo? Bom, prazer, né? Prazer meu também. Está tudo bem, tudo tranquilo. É um grande evento, uma grande oportunidade pra mim. Eu estou muito empolgada pra fazer isso, estou muito empolgada pra fazer essa luta. E eu tenho certeza que é uma luta que vai me colocar no outro patamar ali dentro da organização. Oi, é um prazer também. Eu, obviamente, estou sendo dada uma grande oportunidade e estou muito, muito emocionada por essa luta. E eu acredito que essa luta vai me empolgar para o próximo nível dentro da organização. Sim, absolutamente. Uma coisa muito emocionada. E, primeiro de tudo, Norma, eu lembro da última vez que nós falamos, eu acho que você tinha, tipo, já foi um pouco, desde que você mudou para a Vegas. E você está de volta no Brasil? Você mudou de volta? Onde estamos agora? Ele está te perguntando, ele viu há algum tempo atrás que você tinha se mudado para Las Vegas e agora parece que você está de volta no Brasil. Ele está te perguntando onde você se encontra no momento. Hoje eu me encontro em Belo Horizonte, treinando no Brasil mesmo, na minha cidade, dentro da minha academia, que eu abri a minha academia, né? E eu, particularmente, eu gosto mais dos treinos no Brasil. Então, eu fiz minha experiência, é bom, muito bom você treinar fora, você absorve muito, né, dos outros estilos, das outras equipes. Mas eu gosto, realmente, de treinar aqui. Aqui eu consegui trazer tudo o que eu precisava, um resto de qualidade, um resto de qualidade, uma trocação. Então, eu me sinto bem aqui. Então, eu estou em Belo Horizonte, agora em Brasil. Eu abri meu próprio gym aqui. E, sim, eu estava treinando em Vegas por um tempo. Foi um grande experiência para poder treinar fora e experimentar isso, mas eu realmente amo o jeito que os treinamentos estão em Brasil. E então, é ótimo estar aqui, e eu acho que eu posso fazer um pouco mais aqui. Tudo bem, isso é muito legal. Felizmente, por abrir o gym. Eu quero dizer, quanto recentemente isso aconteceu, e como foi, eu acho que foi? Quanto tempo que você abriu a academia e que você já está aí de volta? Na verdade, eu já tinha academia antes, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu fechei ela. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei no final de 2021, se eu não me engano. Eu fiquei só 11 meses nos Estados Unidos, na verdade, né? E aí, eu já iniciei meus campos aqui em 2022, eu já estava no Brasil. E os últimos campos foram feitos aqui dentro da minha academia. Ok, então eu já tinha meu gym antes. E aí, eu já tinha meu 11 meses em Vegas. Então, eu fechei meu gym, fechei 11 meses em Vegas, e então eu me engano e me engano. E aí, eu me engano e me engano, e que foi em 2021, no, que foi em 2022. Então, eu tenho... 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 Você está vindo de uma sequência de vitórias incrível. E parece que agora você se achou nesse peso. Ele vê que parece que realmente eles estavam nessa de não saber onde te colocar em questão de peso. E parece que agora o caminho está se abrindo e já está lá. Mas uma coisa mais certa. Como essa situação com o peso, você acha que mexeu com as coisas nessa última época? Na verdade, eu estava lutando nos pesos penas, mas eu já sabia que em algum momento, provavelmente, eu teria que descer. Porque o peso pena estava muito raso. Então, eu tive tempo. O FC me deu tempo para trabalhar. Eu tive... Procurei profissionais que me fizessem atingir o peso de forma saudável, de forma tranquila. E eu fiz mais ou menos ali um ano, um ano e pouquinho de trabalho de descida de peso para chegar bem na divisão. E eu consegui chegar incrivelmente bem. Me sinto forte, rápida e confortável bater nos galos hoje. Então, ela disse que eu estava lutando no featherweight. E foi uma divisão muito chaleza. E eu sabia que eu ia mudar. E eu me deu tempo para fazer mudanças e adaptar para fazer mudanças. E eu trabalhei com profissionais que me ajudaram a fazer mudanças. E eu me sinto muito bem agora, onde eu estou com tudo isso. Então, eu me sinto muito bem. Eu gostaria de estar com a saúde e ter o corpo em cheque. Então, eu me sinto muito bem. Mas, em termos de performance, novamente, Norma, eu sei que você é um grande striker, você é um grande, você é um grande, você pode muito mais fazer tudo. Mas, eu acho que o que tem sido tão impressionante sobre, você sabe, o, 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 oép. Ele acha que você é uma lutadora muito inteligente, que tem uma inteligência de luta muito grande. Ele vê que você é uma lutadora completa, mas ele acha que esse seu fator de inteligência de luta, que ele chama de Fight IQ, é um fator que ele vê como um grande determinante do seu sucesso. E ele queria saber se você concorda com isso e como você vê esse fator da inteligência de luta sendo importante para você. Eu acredito exatamente que essa é a minha maior qualidade. Eu sou faixa preta no chão, sou faixa preta em pé, mas toda vez que eu vou lutar, o que eu acho que me faz sobressair em cima das meninas e muitas das vezes parecer que a luta foi muito fácil para mim, é exatamente ter a capacidade de pegar meus pontos fortes e jogar em cima dos pontos fracos delas. E isso é uma inteligência de luta. Então, sim, eu trabalho nisso o dia inteiro, um dia inteiro vendo Spies na academia, vendo luta. Eu consigo desenhar o que vai acontecer e isso me favorece muito dentro do octógono. Com certeza, eu diria que é minha melhor característica. Então, ela completamente concorda com você, e ela diz que ela trabalha com isso a lot. Então, ela diz que ela trabalha com a black belt na ground. Eu tenho a black belt na ground, eu tenho a black belt, uh, standing up. Um, mas é, um, é a forma que eu apliquei meus strengths sobre o seu weaknesses que faz a maior diferença. E eu trabalho com isso cada dia, eu trabalho com isso na gym, eu estudia e eu watch fights, e eu put it all together. Então, sim, eu acho que o Fight IQ é só importante e é o que me permite que eu venha. Eu quero dizer, eu lembro que isso é um tanto importante para você, e, você sabe? E, você sabe, para você que você tenha que estar tenha experiência, e você assiste fighters que você, você sabe, o que vaiسبuamente ir fazer, que não tem esse lugar, não radia a gente, ou achar que assim. Eu estou curioso se isso é frustrante para você, ou, eu استico, E, eu sei, você sabe? O que é a gente transmitter e ainda está ficando ganhando o enero, é sempre bem difícil, é sempre uma coisa de fazer, né? Mas, eu não sei, Então, há esse balanço para encontrar, certo? Em termos de satisfação da audiência, eu acho, enquanto ainda fazendo as coisas inteligentes para ganhar o ganho, certo? Ou se eles seguem uma estratégia certa que eles já determinaram? Como você se sente quanto a isso? Então, quando eu entro no octógono, eu penso em fazer o gameplay que eu tinha planejado. E quando eu penso na estratégia de jogo dentro do octógono, eu penso em vencer. Então, eu passo o meu campo inteiro achando brecha para vencer os adversários, trabalhando em cima das falhas delas o tempo inteiro. Por eu ser uma atleta versátil, eu consigo variar para qual área que eu vou trabalhar ou por qual golpe eu vou atacar ou me defender. E, no final das contas, quando eu desenho a luta ali, eu desenho para eu vencer. Lógico que a gente sempre quer nocautear ou finalizar, mas o primeiro ponto que eu penso é sair com o braço erguido. E eu vejo os pontos falhos e eu trabalho em cima deles. Se, consequentemente, vim com o nocaute e uma finalização, será incrível. Mas eu realmente penso em sair com o braço erguido de qualquer luta. Então, ela diz que eu tracei a game plan para vencer. E então, eu estudiando e encontrei os oposimentos que me permitem ter que vencer. E aí, é tudo que eu estou focando. E, claro, todo mundo quer que vencer a luta ou a luta, ou a luta, ou a luta, e se isso acontece, é incrível. Mas, realmente, o meu foco é em ter que vencer com o braço erguido de lá, com o braço erguido de lá, com o braço erguido de lá. E aí, que funcionou mais often que não, Norma, então, keep it up, keep it up. Mas, nós temos um muito divertido aqui com esse próximo, de course, Irina Aldana. Eu, eu, uma das mais divertidas em torno da divisão. Ela tem sido em alguns dos melhores tempos do passado, você sabe, 10 anos, realmente. É só que ela é muito divertida, então, é um ótimo, muito divertido, então, é um ótimo, eu acho, eu acho, para você, para você. O que você está achando da Irine como sua nova oponente? É claro que ela tem uma grande carreira, ela é famosa pelo boxe dela, mas, então, você está achando que você vai, que a sua estratégia vai ser levar ela para o chão, ou como é que você está vendo essa sua luta contra ela? A Irine é uma grande atleta, é um grande nome, eu pedi muito para lutar com ela, assim como eu tinha pedido muito para lutar contra a Germani também, que foi minha última luta, porque eu acho que são essas grandes lutas que vão, de fato, jogar meu nome para cima, atletas que já foram campeãs, ou que já disputaram títulos, e isso é que vai me alavancar, e é esse o meu objetivo. Não é ganhar lutas fáceis, é que meu nome seja alavancado, e para isso eu preciso enfrentar atletas difíceis. A estratégia de luta é um segredo, não sabemos o que a gente vai ser feito, mas eu posso vencer a Irine em qualquer uma das áreas, e a gente vai fazer o jogo para vencer a Irine Aldani. Apenas isso. Então, ela diz que Irine é uma ótima atleta, e é exatamente por isso que eu tenho pedido para lutar com ela há muito tempo. Eu quero grandes lutas que vão apoiar meu nome, eu quero testar-me, eu quero pesquisar-me, eu quero pesquisar-me, para construir minha carreira, então a estratégia é um segredo, então vocês vão ter que esperar e ver, mas nós sabemos o que vamos fazer, e eu posso beat ela em qualquer aspecto, e nós vamos ter ready para isso. Claro, sim, eu não vou te mostrar o segredo, Norma, mas eu tenho que perguntar um pouco, então eu respeito você lá, para sure, mas sim, grande fight, grande opponent, tudo isso, mas grande card. Eu, eu, isso é suposto que é uma vez em uma vida, né? A única vez que vamos para o jogo para o UFC, nós vamos ver como um longo que holds up para, mas, uh, como que está a animação para esse card em específico? Porque vai ser uma coisa única, que nunca vai acontecer novamente, é, parece, e que vai ser uma experiência incrível. É, ele também está querendo saber se você tem uma noção do que que vai ser feito lá dentro, mas como está a animação para ser parte de um card tão especial? Ah, eu estou muito animada, porque eu acredito que vai ter muitas novidades, que vai ser algo, né, realmente impressionante, assim, para todo mundo, até para nós, atletas. É, não tem nenhuma informação, eu acho que talvez deve ter alguma roupinha do México diferente ali, uma jaqueta diferente, alguma coisa deve ter diferente, né, que é o que eles estão fazendo. E eu acho que a sensação de lá de dentro vai ser incrível, porque eu acho que a torcida vai estar mais animada, pelo fato das cadeiras vibrarem, do som ser mais alto, das luzes, então eu acho que vai ser uma energia muito, muito louca. Então, ela disse, eu estou muito animada, porque, sim, eu sei que vai ser um incrível, incrível, incrível show. Ela disse que não tem especificamente detalhes ainda, mas ela disse que vai ser grande, ela disse que vai ser grande, ela disse que vai ser especial, e ela disse que só imagina a energia de estar ali, em que espaço, com, você sabe, chairs que, você sabe, que shake, e todas as especiais que vão ser envolvidos, e ela disse que isso vai ser uma ótima experiência para os lutadores, também. Você acha que a gente vai ser hostil para você, porque é, sabe, a coisa da independência mexicana do México? Você acha que a audiência vai ser hostil com você por ser o dia, na Semana da Independência do México? Como você acha que isso vai estar lá? Acho que não, porque apesar de ser a independência do México, a gente vai estar dentro dos Estados Unidos, né, e por ser um evento único, eu não acredito que só os mexicanos vão assistir ou, né, vão até a arena. Então eu acredito que, e eu já lutei muitas vezes em Las Vegas, então eu acredito que possa sim estar um público meio neutro ali. Mas isso não faz diferença, né, eu não vou lutar com a torcida, vou lutar só com a Irene, então tá tudo certo. Então ela disse que não, eu não acredito, eu acho que é em Estados Unidos, eu acho que vai ser mais neutral, eu fought em Vegas several times, então eu não acredito que eu vou encontrar muita hostilidade, mas, por exemplo, eu não acredito que o público, eu estou lutando com a Irene, e eu posso lidar com isso, então eu estou bem. E como você sente assim, depois dessa luta, você acha que essa vitória já te põe em posição de lutar pelo cinturão, como você vê esse próximo passo? Cara, eu gostaria que sim, até pela minha trajetória na organização, já era por ter disputado de cima, dos penas, mas eu vou ser realista, eu acredito que não, por ter uma briga entre a número 1, 2, 3 e 4 ali na frente, eu acho que eu vou me embolar no meio ali, talvez eu ainda tenha que fazer mais uma luta por questões de casamento da disputa dos títulos de quem está na frente. Talvez por esse motivo eu tenha que fazer mais uma luta, mas também não é impossível, eu acho que depende muito das performances, todo mundo está de luta marcada em 100, então talvez dependa das performances que foram feitas. Então ela disse, obviamente, sim, eu gostaria de ir e lutar por a bata depois disso, eu já era, você sabe, na parte da divisão, para ir para a bata, mas porque de como é realmente, a top 4 agora, a top 4 está na parte da divisão, ela acha que ela tem que ir para a bata, para ir para a bata depois da bata. Mas ela diz que todo mundo tem que ter fights scheduled right now, então, você sabe, eu acho que vai depender de como todo mundo performe, com todos os seus jogadores de fights, e eu não acho que é impossível, e eu vou estar prontos. Ele concorda que todo mundo com várias grandes lutas marcadas na divisão, realmente, que vão mostrar os próximos passos da divisão, mas ele quer saber a sua opinião da luta da Juliana contra a Raquel, que foi marcada. Qual a sua opinião sobre essa luta? Eu acho que a Raquel Peniton vence, apesar de ela não ser uma campeã aparente, que me apresenta força, assim, de ser uma campeã dominante. Mas a Juliana, eu acho a Juliana muito ruim, e além de tudo, além de não achar ela uma boa atleta, ela foi finalizada pela Germânia, foi finalizada por um strike, pelo amor de Deus. Ela ainda tem dois anos e meio que não luta, espolhe luta a dedo, então, eu realmente, apesar de não firmar o toco na Peniton, eu iria de Peniton. Ela disse que eu acho que Raquel wins essa luta, não porque eu acho que ela é a campeã, porque eu não acho que ela, mas eu acho que Juliana é só que ruim. Eu, eu acho que ela foi submetida por Germânia, eu, eu, come on. E então, eu acho que é estranho dizer que Raquel vai ganhar algo, mas eu acho que ela vai ganhar essa luta. Ok, fair enough, for sure. E, eu, eu acho que é meio que... Eu acho que é meio que eu fico, eu não fico de title fights para os jogadores, afinal de qualquer situação, e Juliana, de fato, não fico em dois anos, desde a Amanda Nunes, e tudo isso. É meio que frustra a você, que ela já vem e fica um outro shot? Eu ouço de outros jogadores, eu ouço de Ketlin, ela não é exatamente um fã, mas parece que um monte de bantamweights não gostam disso, mas é meio que isso, mas é meio que é meio que você, para você? Ele quer saber que realmente ele também não entende muito uma luta de cinturão saindo de uma derrota, mas ele já conversou com outras pessoas da divisão que também não gostaram dessa decisão. Como você se sentiu dessa luta ser marcada? Eu acho que é um tapa na cara da divisão inteira, porque a Juliana nunca foi uma grande atleta, ela teve uma vitória em cima da Amanda, que claramente a Amanda não estava bem naquele dia, e logo em seguida a Amanda voltou e deu nela uma surra, que era para três tomas ela tomou numa noite só, então, ali era a realidade, não foi a primeira luta, a primeira luta a Amanda não estava bem, a segunda luta é a Juliana Pena, todo mundo sabe, a mulher fica dois anos e meia sumida, fugindo de todas as lutas que tem, e agora ela ganha de brinde uma luta pelo título, é no mínimo desesperador, mas antes disso a gente também teve a Chitara ganhando a luta pelo título depois de finalizar a Ron, que vem numa decaída ali, e a Chitara de décimo, o primeiro finalizou e foi direto pelo cinturão, então eu acho que isso deixa muito claro que a divisão agora pode até estar tomando forma, com alguns componentes mais interessantes, mas a divisão estava literalmente rasa. Então, ela disse, sim, foi realmente um risco no rosto da toda a divisão, você sabe, a Juliana, que não realmente ganhou, qualquer luta, que não tem lutado so long, e mesmo, você bebeu Amanda em um dia que Amanda não era Amanda, ela não era não era, e então, no outro fight, ela ganhou a full beating que ela tinha que ela tinha três nights de beating worth em uma noite, e que era a real Juliana lá, e então, ela vem depois de dois e meio anos de de um dia 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 que ela tinha um dia de um dia e um dia para o ombro então, é muito bom, é muito bom, é um dia de um dia de um dia de um dia mas também não é o primeiro que isso aconteceu, você sabe, você vê, um, Chitara que lutou para o ombro um dia que mostra que a divisão foi realmente shallow, mas eu acredito That right now things are getting Into place and the division Is gaining more depth Yeah things are definitely Trending in the right direction Getting back to a good smooth Path so just kind of can control Only way you can control right so On that note Norma I mean I'll just we can leave it off there and I'm Very much looking forward to the fight you got Coming up here of course best of luck With everything but I guess we can leave it off With when you envision things how exactly Do you envision it going normal with Irina What is your Perfect prediction for how things Go Quando você Cria uma visão assim da sua luta Da sua luta que tá vindo Qual é a sua previsão Vamos fechar com assim O que você pode compartilhar claro Eu acho que vai ser Talvez uma das Vai ser minha melhor performance Dentro da organização Eu acho que eu Aos poucos eu fui me livrando De algumas dúvidas De algumas Alguns receios De dentro do octógono Com experiência E Eu precisava principalmente Passar por um grande nome Como eu passei pela Germani E eu acho que essa luta Me botou fisicamente E mentalmente Em outro patamar E eu acho que vocês vão ver A melhor versão da Norma Dentro do octógono Dia 14 de setembro Então eu acredito That this is going to be My best performance Yet In the UFC I think that My experience And the things That I experienced Eliminated some doubts And some obstacles That I had Inside the octagon So The Norma That you see In September Is the best version Of Norma That you've ever seen before All right Well great way To get me excited Norma Already excited For your fights In general But the best Norma I'm down for it So I can't wait To see it Appreciate you so much For taking the time As always And just hope Everything goes smoothly From here on out For the rest of the training Camp Smooth travels Getting to Vegas And all that stuff So Just thanks so much For taking the time As always And I hope you have A great rest of your day And a big obrigado Eu só quero te agradecer Pelo seu tempo Obrigada Estaremos na torcida Eu queria te falar Adoro Belo Horizonte Morei aí um tempo Amo, amo Amo muito Você sabe por que eu estou aqui É, com certeza Quando você falou Eu falei Ah, eu sei Exatamente Então assim Na torcida Tudo de bom Você é tudo de bom E eu sei que é só o começo Para você Você vai ser uma grande campeã Então a gente vai estar Torcendo muito Ai, eu te agradeço Muito obrigada Obrigada pelo carinho Obrigada pela torcida E em breve A gente vai estar Dando entrevista Com o cinturão à mão Isso Tudo bem Então ela disse Que ela vai dar uma entrevista Com o cinturão à mão Com o cinturão à mão